E aí, literais literárias, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar sobre uma obra, especificamente uma obra adaptada para mangá que deu nome a um subgênero da ficção. É claro que eu estou falando de Battle Royale, né, galera? Esse mangá aqui, do Pipoca e Nanquim, esse calhamaçozinho aqui, esse mini-omnibus aqui, lindíssimo aqui, da editora Pipoca e Nanquim. Para vocês verem aqui a lombada, olha o quanto de páginas a gente tem aqui, 620 páginas nesse primeiro volume aqui, galera. E Battle Royale, desde a sua publicação, ele foi um sucesso absoluto, tanto que dá nome ao subgênero de ficção, né? Então, se você já jogou o Fortnite, já assistiu o Round 6 e também os Jogos Vorazes, você está ligado que esse tipo de franquia, esse tipo de gênero aí que você viu nessas mídias que eu falei, eles são um gênero chamado Battle Royale, que tudo isso começou com essa obra Battle Royale aqui, que eu estou apresentando aqui para vocês em mangá. Mas ele originalmente foi um livro, um romance, do Koshun Takane, que fez tanto sucesso, galera, que tanto sucesso, que não só hoje a gente tem esse subgênero, mas também na época que ele foi lançado, que foi em 99, né? Em 1999, que só não ganhou o prêmio lá, que teve lá no Japão, né? Tipo, um prêmio lá de horror, de histórias de horror do Japão lá, ele só não ganhou porque ele era muito violento e fazia lembrar de um massacre que tinha ocorrido ali no Japão naquele mesmo ano. Mas ele, em menos de um ano depois da sua publicação, ele já ganhou duas adaptações. Uma em filme live action e a outra em mangá, que é essa adaptação que a gente tem aqui em mãos, que a editora Pipoca e Nankin trouxe novamente para o mercado brasileiro aqui, né? Porque antigamente tinha saído pela Conrad em 15 volumes e a editora Pipoca e Nankin vai compilar 15 volumes em 5 volumes desse aqui, tá? Mas sabe uma coisa também que é sucesso total, receita de sucesso total? É você deixar seu like aqui nesse vídeo, claro, galera. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos mostrar aqui como que é o livro, né? Então como que é o livro, não, como que é esse mangá aqui, né? Então como toda obra do Pipoca e Nankin, a gente tem uma sobrecapa. Ou se você preferir, para os íntimos, uma jacket ou uma luva. Não, uma luva não é. Mas ou é uma jacket ou é uma sobrecapa, né? Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela é bonitona aqui. E aqui como sempre, né? Às vezes tem nas duas ou nessa parte aqui ou nessa, mas aqui só tem nessa daqui, que é um pouquinho da sinopse e da biografia dos autores, né? Aí a gente tem aqui, ó. Ela sem a jacket, a gente tem esse livrão aqui, ó. Esse calhamaçozinho aqui, esse mangazão aqui, ó. Bonito pra caramba, né? A gente vê aqui, ó. Consegue ver melhor aqui o número de páginas que tem aqui, ó. É grande pra caramba, ó. Muita coisa. E aqui, ó. A gente vê que tem uns elementos legais aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um baixo relevo aqui, né? E aqui tem um baixo relevo com hot stamp vermelho sangue aqui brilhante, né? E gente, se eu inclinar aqui, acho que vocês conseguem ver que ela tem uma textura aqui, ó, que imita couro, tá? Ela não é um corino, porque não é mole, não é fofo, né? É rígido. Então, eu só tenho essa texturazinha pra imitar o couro, tá? Aqui, a parte da frente do mangá, a gente tem os elementos aqui, em hot stamp também, logo. Esse alvo. O nome dos autores e o símbolo do Pipoca e Nanquinha aqui. Nesse também, nesse mesmo, hot stamp. E olha essa lombada linda que a gente tem aqui. Pronto. Focou aqui a lombada, ó. Bonitona aqui com os elementos, com os hot stamps e o baixo relevo aqui, né? Lindíssima, né? Dixie de passagem, muito bonita. Né? O mangá é leve, né? Tipo, bem levinho. Então, você consegue ler ele apoiado, assim, na mão. Ou então, se você quiser ler apoiado numa bancada, ou naqueles apoiedores de livro, também fica a seu critério. Mas ele é tão leve, tão leve, que não precisa de... de você ficar colocando ele em apoiadores, né? Ah, deixa eu falar aqui uma coisa também. Acho que tava esquecendo. Ó, aqui a guarda, ela é uma guarda totalmente preta aqui, não tem nenhum elemento, não tem nada, tá? É bem simples a guarda, né? Não é daquelas guardas elaboradas, trabalhadas, não. Tá? A Jacket é uma Jacket muito maneira, né? Então, tá aqui. Eu coloquei ele de volta aqui na Jacket pra gente poder falar um pouquinho dele. E, claro, além disso tudo aqui, vem também marcador de página, né? Pra quem conhece aqui o canal, tá ligado aqui já, já sabe que eu sou maluco por marcadores de página, né? Esse aqui é muito maneiro. Aqui, ó, Battle Royale aqui, ó. Olha aqui, interessante aqui, ó. Com o nome, né? Com os participantes aqui, ó. Né? Muito legal, muito maneiro. E aqui também, nós temos aqui os cardzinhos. Então, cada edição dela, do Pipoca e Neckim, que são cinco ao todo, vão vir com quatro cardzinhos, que são esses cardzinhos aqui, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Tudo com os personagenzinhos do... Os personagenzinhos do... Os personagens do... Do mangá, ó. Tá? Aqui. Tá? Então, a gente vai ter quatro cards por edição e um marcador de página. Então, a gente vai ter, no total, quando as cinco edições tiverem sido concluídas, tiverem sido lançadas, a gente vai ter vinte cards e cinco marcadores de página. Cada um com artes diferentes, né? E eu achei muito, muito legal. Acho que eu estou achando maneiro essas ideias aqui. Começou lá com Junji Ito, né? Junji Ito. E agora, ela está colocando ali em alguns mangás também, a editora Pipoca e Neckim, que eu acho que é maneiro, né? Então, é isso, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da sinopse, né? Do plot dessa história aqui. O que que... Sobre o que que é essa história aqui, né? Eu já falei um pouquinho dos autores, né? E os autores, né? Vamos falar um pouquinho dos autores antes de a gente falar da história, né? O Koshun Takami, como a gente... Como vocês sabem, né? Esse cara aqui, o Koshun Takami, é quem fez a obra. Deixa eu ir pela parte da frente que é melhor. Então, o Koshun Takami, ele é o cara que escreveu o romance. O romance que foi publicado em 99, que fez todo esse sucesso e tudo mais. E o Masaio Kitaguchi, o que que ele fez? Ele adaptou essa obra aqui, a obra do Takami, para mangá. Só que o Takami supervisionou todo o trabalho, toda a produção desse mangá. Então, a gente pode considerar que é uma obra de co-autoria, tanto do Koshun Takami, quanto do Masaio Kitaguchi. Então, os dois meio que produziram essa obra, né? Por que que eu tô falando isso? Porque o Masaio, o Takami, quando fez o livro, ele não trabalhou muito bem os personagens, no sentido de que ele não deu uma diversificada melhor nesses personagens que tem no livro, né? Que tem aqui em Battle Royale, né? E aqui no mangá, ele conseguiu trabalhar isso melhor junto com o Takami. Então, o Takami e o Takami trabalharam juntos para melhorar esse desenvolvimento dos personagens. Claro que não dá para desenvolver todos os personagens minuciosamente, porque são muitos personagens. Só de participantes aqui do Battle Royale, são 42 personagens. personagens. E, fora os outros quadrijuvantes ali, outros que aparecem aqui e ali. Então, são bastantes personagens que não dá para ficar trabalhando eles muito, né? Tipo assim, muito e muito a fundo nesses personagens, porque são muitos. Mas ele trabalha, diversifica melhor esses personagens, né? Então, falando, dito isso, vamos falar agora sobre o que que é a obra, né? Sobre o que que consiste a obra. Então, essa obra aqui, o Battle Royale, galera, ele é uma distopia que não sei que ano que se passa, mas é uma distopia. Não fala muito bem o ano. E aqui, não é Japão. Não tem, não existe o Japão. E sim, a Grande República do Leste Asiático. Nessa distopia, essa Grande República do Leste Asiático é um regime totalitário, é um governo totalitário, ditatorial. Então, é uma ditadura que se vive aqui. E é proibida qualquer coisa vinda do estrangeiro, vinda dos Estados Unidos, vinda de qualquer país, porque são consideradas meio que nações inimigas, vamos dizer assim. Principalmente o rock and roll. Então, o rock, que é dos Estados Unidos, aqui, é totalmente proibido. é proibido total, 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 total. Só que o nosso personagem principal, que é esse aqui que tem no card aqui, que é o Shuya, esse moleque aqui, esse cara aqui, ele é um rebelde, um rebelde sem causa e ele escuta, toca guitarra, escuta rock and roll, canta rock and roll. ele é um rebelde, dentro desse regime totalitário ali. Claro que ele, claro que ninguém pega ele ali e tal, mas se alguém descobrir, ele pode ser punido pelo governo. Só que esse governo, nessa distopia aqui, criada pelo Takami, cria um programa, um programa governamental, que se chama O Programa, que consiste num jogo que tem meio que características de simulação de combate real, né? Onde os estudantes do nono ano do ensino fundamental são selecionados de maneira aleatória para serem colocados nesse jogo, nesse programa. e acontece de maneira assim abrupta. Eles estão lá, tendo a sua vida normal, e aí vem um lance ali para eles irem para uma excursão. Só que essa excursão é uma fachada para que eles sejam colocados dentro desse jogo. E eles, dentro do ônibus, adormecem através de um gás, um sonífero ali, eles adormecem e vão só acordar, recobrar a consciência numa sala de aula que está localizada em uma ilha deserta. Cada edição desse programa que já dura já um bom tempo nessa grande república do leste asiático, cada edição é num lugar diferente. Nessa edição que a gente vai ver aqui, ela se passa nessa ilha meio deserta. Não é que ela é deserta, ela está deserta porque os cidadãos ali foram convidados a se retirarem para que o governo pudesse utilizar aquela ilha ali para poder promover e executar esse programa ali, esse joguinho de família, só que não. Então, tem isso, vai acontecer isso, eles vão acordar nessa ilha dentro de uma sala de aula e vai ter um cara, um professor lá que vai explicar a situação, qual é. Eles vão estar dentro desse jogo e esse jogo consiste em quê? Em fazer com que esses estudantes, 42 estudantes do nono ano do ensino fundamental lá, dessa grande república do leste asiático, vão ter que matar uns aos outros. E é um tipo de jogo que vai fazer com que cada um haja de uma maneira diferente diante do desespero e da loucura. é justamente isso, porque o jogo ele vai tensionar esses 42 estudantes para eles matarem uns aos outros. O jogo é esse, uma morte, um só vai sobreviver, os outros, os outros 41 vão morrer e um vai ter que sobreviver. essa é a ideia do programa, desse jogo, desse programa governamental idealizado pelos líderes dessa grande república do leste asiático. E é o seguinte, você pode pensar assim, mas e se os estudantes se juntarem para ninguém matar ninguém? Não dá para fazer isso, por quê? Porque cada estudante recebe uma coleira que contém explosivos ali e cada um já está com essa coleira no pescoço, já acorda com essa coleira no pescoço. Então elas podem ser detonadas por diversas circunstâncias. Se os organizadores ali do jogo ou o professor achar que um alguém merece ter a coleira detonada, vai ser detonado. Então já começa aí o grande lance. O que acontece? Essas coleiras elas vão servir para duas coisas. Primeiro para isso, que elas são explosivas, então elas podem ser detonadas a qualquer momento. E elas também vão enviar informações sobre quem está vivo e quem não está. Então elas vão mandar os sinais vitais para o pessoal que está controlando o jogo, está monitorando o jogo ali, inclusive o professor. esse professor ali que a gente conhece logo de cá. A gente vai ver, ele vai dar toda essa regra aí do jogo para a galera ali, para esses estudantes. Uma outra regra é o seguinte, não dá também para você ficar escondido num lugar, nessa ilha deserta, e esperando todo mundo se matar ali, você não precisa matar ninguém, você sobrevive. não dá por quê? Porque a ilha inteira ela foi dividida em quadrantes e nesses quadrantes eles de tempos em tempos vão ficando em alerta de risco, ou seja, vai passar um tempo o quadrante X vai ficar em alerta de risco, ou seja, vai ficar inóspito ali. Quem estiver dentro daquele quadrante a colheira vai explodir, aquela pessoa vai morrer. então já não dá para fazer isso. Se, não, então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas se movimentem, com que esses estudantes se movimentem e eles se movimentando uma hora ou outra vai haver um encontro, vai haver um confronto. Também não dá para ninguém, se todo mundo decidir que não vai matar uns aos outros, o governo, esse professor vai detonar as pulseiras, as colheiras de todo mundo. Então vai ter uma morte sumária ali e não vai ter sobrevivente nessa edição. Então, já coloca mais uma tensão ali e mais um elemento de forçar as pessoas a se degladiarem. Então não tem como fazer isso. Ah, vamos fugir da ilha, nada, para tentar chegar do outro lado. Não dá também, por quê? Porque a ilha tem um patrulhamento ostensivo e que se alguém for pego nadando ali nas águas vai ser executado ali mesmo. Então também não dá para escapar. Todas as regras do jogo foram pensadas para fazer com que haja essa interação entre as pessoas, para fazer com que essas pessoas, com esses estudantes especificamente, se degladiem, matem uns aos outros realmente. e justamente é o que vai acontecer. Cada um vai agir de uma maneira diferente, né? E quando eles saem da sala de aula, eles vão ser chamados de um a um e eles vão ir para fora da sala de aula e cada um vai receber de volta os seus pertences, que estavam levando na excursão e uma bolsa, um kitzinho ali que tem alguma coisinha ali de sobrevivência, básica, muito básica e uma arma aleatória. Essa arma pode ser desde um bumerangue, um bumerangue até uma metralhadora. Então, para você ver que dependendo da bolsa que você pegar, você pode ter se dado bem ou se dado muito mal, porque um canivete frente a uma metralhadora é uma arma inútil. O bumerangue ainda não tem um poder tão letal como uma metralhadora, mas ele tem, sei lá, um poder de você poder usar ele de longe, vamos dizer assim. Mas é isso, vai nivelar as coisas nesse sentido. e é basicamente isso o jogo. Então, a gente vai vendo e conforme a história vai passando aqui, a gente vai vendo quem são as pessoas, esses estudantes ali, como é que eles vão agir diante dessa situação ali desesperadora e diante da loucura também, porque isso acaba virando diante do desespero e da loucura, como é que as pessoas vão agir, sendo que elas têm que meio que já tem a premissa de que elas precisam matar para não morrer, para não serem mortas. Então, já começa a tensão aí. E só por eu falar isso, já deu para perceber que esse mangá aqui é extremamente violento. E a violência não é só física, ela é tanto física, psicológica e sexual. então ele é violento nesse nível e é explícito para caramba. A violência explícita física aparece aqui explícita e as cenas de conteúdos sexuais também vão aparecer aqui também de maneira bem explícita. Então, é um mangá que pode gerar gatilho, tá? Então, fiquem cuidando. Tem aí a ressalva aí, tomem cuidado na hora de ler isso aqui, porque é um mangá que pode gerar gatilho, porque as cenas que tem aqui da violência, das violências aqui, das mortes que acontecem, de mutilação, essas coisas, são horrorosas, extremamente explícitas e grotescas. Cada página que você vira é uma cena mais aterradora do que a outra e é isso, galera. Ele é desse nível. e essa história ela te dá um grande senso de urgência, porque é isso, né? Você precisa, porque tem um tempo que isso vai acontecer, isso vai rolar durante um tempo e esse senso de urgência, ele é dado para você de uma forma muito orgânica, muito natural, porque conforme o tempo vai passando, você vai ter que ver o que vai acontecer a seguir, quem que vai morrer, quem que não vai, quem vai sobreviver, quem que não vai e cada vez mais vai diminuir os quadrantes que não estão em alerta de risco. Então, cada vez mais vai afunilando aquilo ali. Então, é uma corrida contra o tempo. E o nosso protagonista, o Shuya, ele quer vencer o jogo e mais do que vencer o jogo, ele quer vencer o governo. O que? Qual é a ideia do Shuya, que é o nosso personagem principal aqui? A ideia dele é tentar conseguir aliados durante o jogo para não matar ninguém, porque ele não quer matar ninguém. Ele chega até o absurdo de quase morrer para tentar convencer o outro colega a se juntar a ele e não matar os outros amigos para tentar ver uma maneira de escapar desse jogo, de burlar essa regra desse jogo e eles tentarem sobreviver o maior número de pessoas possível. Só que é muito difícil, porque a partir do momento que o jogo começa, que o desespero toma conta, a maioria da galera aqui vira uma chave, se desconecta com a realidade, com a sociedade e já começa meio que o banho de sangue. E a gente vai ser aqui apresentado a esses personagens de uma maneira melhor, porque o recurso do flashback utilizado aqui é inteligentíssimo, porque ele dá peso aos personagens e faz com que a gente se importe com aquele personagem. Tanto o personagem que rompeu com a realidade e começa a matar todo mundo por causa do passado dele, como também dos personagens que acabam morrendo e que a gente tinha acabado de ver o flashback dele e falar assim, poxa, que cara legal que morreu, nossa, fica com pena do cara, da pessoa, do estudante ali, porque você já se importa com ele por causa do flashback. O flashback é utilizado para você poder se importar com os personagens que são apresentados. Isso é maneiríssimo. Então você começa a ler e começa a não conseguir mais parar. Você não consegue mais parar. Depois que você começa a ler e começa a entrar realmente no jogo, você não consegue parar de ler. Por quê? Por causa disso. Porque você quer saber o que vai acontecer, se aquele personagem vai sobreviver, se não vai, o que vem a seguir, como esse jogo vai terminar, meu Deus do céu. Aí você vai ler, quando você ver, você acabou isso aqui e nem percebeu que o tempo passou, nem percebeu que você leu 620 páginas, porque passa rápido. você parece ao primeiro momento assustador esse número de páginas aqui, mas não. Você acaba lendo isso aqui rapidinho. Você vai acabar se importando com os personagens. Por exemplo, tem personagem aqui que sofria bullying dos colegas, que era sempre zoado e tal. E ele acha que a galera vai escolher logo ele como alvo. Então ele começa a matar primeiro do que todo mundo e não aceita o que vai falar. Então tipo assim, a pessoa, os estudantes aqui que já se entregaram para o jogo, eles não conseguem ouvir a voz da razão. A voz do outro que está tipo assim, não, ele quer que eu baixe a guarda para me matar e por aí vai. E a gente vai ver também que durante os flashbacks, a gente vai ver aquelas pessoas que são boa gente para caramba. A gente quer acompanhar ele, ver que ele vai sobreviver e tal. E tem aquelas pessoas que a gente vê que já são, já eram, já eram aquelas pessoas mais meio psicopatas ali e que a gente meio que quer ver. Não é que a gente quer ver eles se ferrando, eles morrendo, mas a gente vê que esse daí não merece ser salvo não. Tipo assim, sabe? Porque tem isso também. Então a gente vai ver todos esses contrapontos e o legal é que o Shuya, que é esse daqui, ele faz com que a gente queira saber como que ele vai sobreviver e quantas pessoas mais ele vai conseguir captar, né? Para o lado dele, né? Tipo, tá galera, vamos se juntar aqui e vamos tentar sobreviver aqui de uma forma que todo mundo saia ganhando, saia, saia, saia vivo aqui ou que o maior número de pessoas possível consiga sobreviver nisso aqui. Se puder todo mundo sobreviver, beleza, se não, mas tem sempre aquele negócio, né? Tipo, cara, e tem a colheira, né? Os caras estão vendo lá, estão monitorando tudo. Como é que eles vão burlar isso, né? Então isso também é uma outra coisa que te mantém preso à história, que te mantém ali vidrado no negócio e fazendo com que você vença cada vez mais páginas, cada vez mais páginas, né? Veja se eu tenho aqui uma imagem aqui da ilha dividida em quadrantes. Deixa eu até tirar a jacket aqui para eu poder mostrar melhor para vocês. Uma parte aqui da ilha com esses quadrantes aqui selecionados. Ah, aqui tem uma imagem que não vai dar muito spoiler, mas dá para ver aqui a ilha dividida em quadrantes. Está vendo aqui, ó? Aqui a ilha está dividida nesses quadrantes aqui. Então, sei lá, se o quadrante E6, né? Ele começar a ficar em alerta de risco, já era. Tem que sair dali o mais rápido possível para, senão, a coleira vai explodir, né? E aí que você pode ver aqui embaixo, aqui embaixo, os barquinhos aqui que patrulham a costa da ilha para evitar que alguém tente fugir a nado. Então, quem tentar fugir a nado vai ser alvejado, vai ser morto. Não é, ah, vai ser preso, não, vai ser todo mundo morto. O objetivo disso aqui realmente é fazer com que todo mundo mate uns aos outros. E a gente vê, assim, logo que abre o mangá, uma sobrevivente da edição anterior. E a gente vê como é que ela está totalmente destruída, tanto física quanto psicologicamente. Ou seja, vê ali pelo semblante dela que ela está detonada mentalmente ali e está bem zoada para você ver o nível de atrocidade que é esse jogo aqui. E qual o objetivo desse jogo, desse programa, desse governo distópico da Grande República do Leste Asiaco? O objetivo deles é fazer uma simulação de combate real para preparar preparar o cidadão desse governo, o cidadão ali daquele país a estar apto a enfrentar as nações inimigas caso elas queiram invadir a Grande República do Leste Asiaco. Essa é a desculpa que o governo dá para ter esse programa ali vingente no governo ali da Grande República do Leste Asiaco. A gente fica querendo falar Japão mas não é Japão é a República do Leste Asiático a Grande República do Leste Asiático. E é isso galera esse daqui é a história do mangá a historinha do mangá é mais ou menos isso. Mas esse mangá ele também trabalha trabalha aqui alguns temas assim eu lendo esse mangá eu comecei a ver me dar conta de que esse mangá aqui faz algumas reflexões de alguns temas ali para a gente poder refletir. Eu não sei se o Koshun Takami ao fazer esse essa obra ao escrever sobre Battle Royale se ele pensou se ele trabalhou isso conscientemente. A meu ver parece que sim. então aqui eu acho que o autor trabalha essa a moralidade da natureza humana ele coloca em xeque isso a moralidade da natureza humana né porque como a gente vê na hora de estar explicando ali as regras o professor fala que esse é um jogo é um que as pessoas vão ser forçadas cada uma agir de uma forma diferente e realmente é e nessa situação ali aonde você tem que sobreviver você precisa matar para não morrer matar para não ser morto você rompe com a sociedade e começa a vir um sentimento de desespero ali e essa ruptura com a sociedade com meio que a realidade diante do desespero e da loucura ela coloca em xeque testa a nossa moralidade da natureza humana né porque o ser humano ele é um sinônimo de humano de humanidade tem o sinônimo de sentimento de bondade benevolência compaixão e isso é imputado hoje ao conceito de humanidade de ser humano mas aqui a gente começa a ver que talvez o ser humano não seja esse ser tão benevolente como é pintado né porque o ser humano precisa viver em sociedade de humanidade e essas regras sociais acabam por tabela imputando ao ser humano isso compaixão benevolência sentimento de bondade e por aí vai empatia e por aí vai né então esses são os elementos básicos pra você também poder viver em sociedade em viver e conviver com outro ser humano mas aqui a gente coloca em xeque esse significado de humanidade será que o ser humano ele realmente é esse ser benevolente ou ele é um ser cruel e sanguinário que está só esperando uma oportunidade para que seus instintos mais vis possam tomar conta possam aflorar né porque a gente nunca colocou em teste né tipo assim nunca foi testado colocado em xeque essa moralidade da natureza humana e aqui é colocado em xeque esses estudantes são apresentados a uma situação que coloca em xeque essa moralidade da natureza humana né e aí como as amarras da sociedade não mais surtem efeito para conter o monstro né que pode residir em cada um de nós essas amarras não fazem mais efeito e esse ser cruel né talvez esse monstro que pode habitar cada um de nós está pronto para tomar e assumir o controle né e o que enfraquece essas amarras sociais justamente é o sentimento de desespero e o rompimento com a realidade da loucura né porque tem uma nova realidade se apresentando que é aquela ó se você não lutar você vai morrer foi o que foi colocado para todos aqueles estudantes né e o Shuya o Shuya o Shuya que é esse aqui ó o Shuya Nanahara ele é que faz o contraponto sabe porque enquanto todos os outros estudantes por mais benevolentes que eles eram a maioria né vamos dizer assim romperam e estão ali sucumbindo ali aos seus instintos de sobrevivência de ter que matar para não morrer o Shuya faz o contraponto de não matar ninguém nem na última no último na última nas últimas circunstâncias porque ele quase foi morto e mesmo assim se manteve ali na convicção dele de não matar ninguém e tentar trazer as pessoas para voltar assim e falar assim cara não vamos matar mais ninguém não podemos matar ninguém para com isso vamos pensar aqui friamente para a gente tentar arranjar uma forma de escapar dessa situação entendeu então ele faz esse contraponto e é legal isso porque eu comecei a refletir sobre isso né o ser humano realmente é um ser benevolente ou ele é um ser cruel que se veste que se veste com essa capa de benevolência para poder viver em sociedade para poder viver normalmente né mas quando a situação se apresenta ele ele mostra quem ele verdadeiramente é esse ser cruel né então a gente fica nessa então a gente fica naquela naquela dualidade do pensamento né coloca em xeque a gente reflete sobre o que que realmente é o ser humano é esse ser cruel é esse ser benevolente né e ou então o ser benevolente que rompe e agora se transforma em monstro é porque situações se apresentaram e ele não foi forte psicologicamente suficiente pra pra se manter nessa nessa benevolência toda mas aí cai naquele mesmo problema é meio que um paradoxo ali né que vai acontecendo porque se você se dependendo da situação você vira um ser cruel então mostra que o ser humano na realidade é um ser cruel que só tem essa capa ali de benevolência né mas o Shui nos mostra outra coisa mas é isso esse é o pensamento essa é a reflexão que eu fiz durante a minha leitura né não sei qual reflexão você fez ou vai fazer quando você lê o mangá aí você já deixa aqui nos comentários pra gente continuar esse bate-papo aí sobre sobre isso se você tem o mesmo pensamento que eu se você pensou de uma forma diferente o que você acha sobre isso eu acho que o o que o o Koshun Takami aqui quis trabalhar foi justamente isso colocar em xeque a moralidade da natureza humana beleza então é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado aqui do review desse desse calhamaço aqui do Battle Royale desse mangá aqui absurdamente bonito lindo e com uma história maneiríssima muito boa eu vou ficando por aqui até a próxima literários fui fui Tchau.